Tem que viajar, mano. Quem quiser falar, tem que escutar, presta atenção. Quem quiser brigar, tem que curar, seu coração. Vou deixar rolar, deixar pra lá, vou esquecer. Mas não vou deixar me enganar, vou lhe dizer, lhe dizer. Não me empurra, não me empurra esse gudor. Não me empurra, não me empurra cidadão. Não me empurra, não me empurra esse caô. Não me empurra não. Vou deixar partir, sem impedir, pois vou também. Mas não vou fingir, nem iludir, pois é o que tem. Sei, vai ser melhor, já sei de como o teu refrão. Mas vai ser pior, não vai ter dó, vai ser em vão, teu empurrão. Não me empurra, não me empurra esse gudor. Não me empurra, não me empurra cidadão. Não me empurra, não me empurra esse caô. Não me empurra não. Não me empurra, não me empurra, não me empurra. Não me empurra, não me empurra. Não me empurra, não me empurra cidadão. Não me empurra, não me empurra esse caô. Não me empurra, não me empurra. Não me empurra, não me empurra. Não me empurra, não me empurra cidadão. Não me empurra, não me empurra. Não me empurra, não me empurra. Não me empurra. Não me empurra, não me empurra. Não me empurra. Não me empurra, não me empurra. Não me empurra, não me empurra. Não me empurra. Não me empurra. Não me empurra, não me empurra. Não me empurra, não me empurra.